E aí, sejam bem-vindos. E vocês estão de cartigo? O nome do jogo é esse, você tá de cartigo. You are grounded. Eu tava um pouco relutante em gravar esse jogo, não porque ele parecia assustador, mas é pelo fato dele custar 10 dólares. Bom, mas eu tive coragem de comprar e vamos ver no que vai dar isso aqui, tá? Mas é que eu sou um moleque que tô preso no porão, tô de cartigo, meu pai é bêbado, e de vez em quando ele chega pra me dar uma porrada. Legal, né? Proposta do jogo é isso aí. Eu sou uma criança que tá no porão e meu pai é bêbado. Vamos lá, você está de cartigo. O jogo tá traduzido aqui, mas é porque eu instalei uma paradinha nele. E essa parada, ela traduz o jogo, só que não é uma tradução perfeita, é uma tradução automática. Mas eu quis instalar porque fica mais bonito em vídeo. Deixar o jogo em português assim, deixa mais imersivo. Mas ok, que poético. O gatinho passando ali. É um gato? É um gato. Aqui estou no meu porão. Para mais um dia. Pai? Movam o mouse para olhar em volta. Escolher um objeto. Quem eu posso pegar aqui? A bola? Com esse posto, hein? Vamos ver se eu consigo acertar lá em cima. Deixa a bola pendurada. Vai! Ixi, nossa. Horrível. Pega de novo. Pega isso. Eita. Só fiz uns barulhinhos. Esse é o cartigo, hein? Tomar uma paulada. Estou vivo? Ainda estou vivo depois disso. Entendi. Será que eu consigo acertar a bola aqui? Cadê a bola? A bola? Eu quero brincar com a minha bola, né? Ok. Vamos brincar com a bola. Não tem como isso aí, não, né? Não, não tem não. Não tem não. E por que tu jogou a bola, moleque? Pega a bola de volta. Vamos lá. Vai. Ixi, tem uma muito ruim. Espera aí. Antes, deixa eu dar uma olhada nesse porão. Aqui é o local que eu durmo, né? Está sujo de merda já. O moleque já se cagou. Isso aqui? Este é o meu balde de cocô. Ok. Ok. Local de cagar. Mais alguma coisa. Armário, nada. Isso aqui. Geladeira, nada. Coisas do pai. Eu não deveria mexer. Mas, nada. Só ferramentas do pai. Ok, vamos lá. Bora tentar. Eita. Não é para chutar. Não é para chutar? Para pegar isso. Tá. Pelos meus cálculos, tem que ser exatamente aqui. Quase. Pegou no ar. Aqui? Não. Ah, tudo bem, tudo bem. Estou tentando fazer sem ter de três pontos. Fazer mais simples. O que foi isso? Se eu quebrá-los, o meu pai vai me... O quê? Fundamentará? É, vai. Tá. Será que assim vai? Nossa. Funcionou? Porque saiu o brilhozinho dali. Vai de dois pontos. Ah, está difícil. Eu estou errando por causa do brilho. Vou aumentar um pouco do brilho aqui do jogo. E movimento ainda. Vai. Hum, quase. Quase que eu perco a bola. Quase que ela fica presa ali. Eu estou começando a achar que isso aqui não vai. Ah, aqui não vai, pô. Ei. Bum-chacalaca. Ô, gato. Vem me ajudar. Ele vai me salvar. Preciso da luz. Olha essa luz. Ah, tá. Como minha lanterna veio parar aqui? Se eu encontrar um interruptor, eu posso ver melhor. A bola está mesmo. Interruptor. Vamos procurar um interruptor. O jogo ficou sinistro agora. E eu esqueci que se eu esbarra nas coisas, faz barulho. Jogo imersivo. Opa. O que é isso? Não. Não é para jogar. Pega de volta. Ah, me interruptou. Vai. Pronto. De onde vem esse barulho? Barulho. Vem lá, volta a dormir. Tá, deixa eu verificar o barulho aí. Ponto de exclamação na tela. Oh. Baratão. Hora do almoço. Onde é que eu estou? Estou no porão ainda. Estou no porão, né? Mas tu não acabou de comer a barata? Está satisfeito? Tá. Ah, aqui, ó. Eu vi ele dropando a comida aqui para mim. O que é isso? Comida de cachorro? Nojento. Olha o barato. Sobrei. Está comendo a bosta ali. Olha que tu cagou. Eu não estou querendo essa bola. Vou te matar. Vou te matar, barato. Não fuja. Oh. Fugiu. Barata? Ali é barata. Oh. Não é você voando? Ah, não. Está ali. Segura na parede. A próxima vez eu te pego. Let's play. Jogar? Para derrubar? Oh. Parede invisível aqui, pô. O que está mandando jogar? Eu vou derrubar essas coisas, mas o pai vai descer aqui e vai me dar outra cacetada. Foi um. Foi dois. Foi três. E agora? São de crianças. Tá. Isso talvez foi a imaginação do moleque. O que é isso? Ah. Pai? Quer brincar, pai? Minha cabeça dói. Também, né? Foi uma palavra dessa? É o barulho do Chaves. Quando alguém recebia uma porrada na cabeça. Como é que eu vou chegar na minha bola agora? Como é que eu vou pegar a minha bola? Tá. Ele deixou a minha bola lá em cima. Sacan. Estão vindo dali. Papai está em casa. Talvez se eu pudesse movê-lo. Mover o quê? Mover? Ah, tá. Faz sentido. Mas o boneco pula? Eu não pulo. Se eu pudesse pular como o Mike. Mike? Ah, entendi. Agora entendi. Bom, não quer pular não, né? Vou achar lá. Vou precisar do banquinho. O balde. Opa. Talvez eu pudesse mover. Coloca. Vem aí. Mas não adianta nada. O boneco não está pulando. Ah. Nossa. Eu realmente não pensei nisso. Em fazer uma escadinha. É porque eu não sei quantos anos eu tenho, né? Eu ia começar a me questionar. Como é que esse moleque não consegue pular, né? Mas ok. Deixa eu só ajustar isso daqui. Se bem que ele não pula de qualquer jeito. Deixa eu ver, vai. Sobe. Vamos ver até onde eu consigo ir. É. Só até aqui mesmo. O rapaz está em casa. O maluco colocou um filme no jogo dele. E agora? Ele não vai pular, né? Não. Não vai. Oh. Não. Ele está vindo. Ele está vindo. Pai? Pai? Calma aí, pai. Eu só estava tentando pegar minha bola, pai. Pai. Papai me odeia. E eu odeio meu pai. Por que está dando esse barulho de tacada, não é? Ele tentou dar mais porrada, mas eu desviei. É isso. E... Vai ser um sonho isso daqui. Pule comigo. Do nada eu aprendi a pular. Uh. Bola. Ok. Vem cá, bola. Tutorial de pula. Ok. Vem cá. Pula. Isso aí. Agora vai. Vem cá. Pega a bola, pega a bola, pega a bola. Fugir. Tá, levei um sustinho de leve aqui. Esse jump scare foi bem construído. Estou me sentindo diferente. Ok. Tudo que tem que fazer é só dar um pulão ali. Dá para pegar. Dá para pegar. Dá para pegar. Tá. Não dá. Não vai dar não. Ah, posso me esconder na geleira. Nossa. Posso tentar fazer isso quando meu pai chegar querendo me bater. Ok, vamos lá. Por aqui. Pulou. Pega a bola. Agora eu tenho que esconder a bola. Por que eu tenho que esconder a bola? Ah, porque o meu pai... Não, não faz sentido. Ele vai me bater do mesmo jeito, velho. Vai, fica aí. Oh. Fica aí dentro. Fica aí dentro. Tá. Desta vez você não vai escapar. Agora eu te pego, barato. Suborei. Vem cá, vem cá. Ele subiu? Está lá em cima. Ah, mas eu posso pular. Eu vou te pegar. Pega essa barata. Não veio o almoço, não? Desta vez? Hum, saboroso. Cachorro. Segurar a M. Estou segurando a M. Estou segurando a M. Ué. Ué. Era para peidar? Sério? Não. 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 O balde é da merda, né? Vou colocar aqui. Oh. Eu errei. Não tem como cagar direto aqui? Espera aí. Deixa eu ver se consigo. Aqui. Aí, vai. Bateu na borda. Vamos tentar de novo. Aê. Agora foi. Nossa, tinha que fazer isso mesmo. Bom garoto. Por que eu estou aqui em cima? Não tem como pular. O teto está bem aqui. Está toando? Ah, não. É um controle. Deixa eu ligar a TV, será? Deixa eu tentar. Chego aqui. Não, para ligar a TV. Ainda está bebendo. Tinha uma garrafa aqui. Alfabeto. D. E. F. F. G. Vamos desenhar. H. H. L. L. O que tem aqui? Como é que eu adivinhar? Ah, na verdade ele esconde aí, né? E o jogo indicou também. Eu não sei se dava para abrir antes. Não pode mais desenhar não, pô. Pode nem se entreter, pelo menos. Proibido. Proibido de se divertir. E trepou lá, prejudicou. Não tem problema. Eu tenho minha bola. Eu não consigo terminar meu desenho. Ah, não. Vou ter que subir. Como é que eu vou subir ali? Tá, deixa eu tentar. Como faço para pular lá sem fazer barulho? Ah, eu acho que não vai ter jeito. Eu acho que eu vou ter que me sacrificar. Vou ter que levar mais uma porrada na cabeça. Vai lá, bola. É. Vai. Ah, agora ele vai saber que eu peguei a bola. E que eu derrubei o balde. Vai. Bateu até do jeito diferente agora. Tem outro lugar? Enigma? Tem que acender as coisas. Tá me dizendo algo. Ah, as cores. Vermelho, azul. Falou. Vermelho, azul. Verde, amarelo. O quê? Oh! Tudo de novo, cara? Ah. Eu me sinto mais forte. Toda vez que eu tenho esse pesadelo, eu ganho um super poder. Ah, agora eu tô pulando mais alto. Ou é impressão? Deixa eu ver. Não, não é impressão não. Por que tu não pega, moleque? Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Tá, agora eu consigo puxar isso daqui também. Consegui pegar coisas mais pesadas agora. Hum, entendi. Vai demorar um pouco até chegar lá, mas vamos. Será que eu consigo pegar esse balde agora? Talvez é isso mesmo que eu tenho que fazer. É? Não. Hum. Acho que é isso mesmo. Vai. Aí. Saboroso. É um colecionável, é barato. Será que vai? Não foi. Tá, agora sim. Pega. Ih, não derruba nada. Não derruba nada. Não. Quase caiu. Será que se eu pular daqui ele vai ouvir? Não. Um cara. Um cacetete. Pai. Ah, e a mãe. Ela foi morta. Faz sentido, né? E ele tá no porão chorando. E por que ele parece um demônio? Eu spawno em locais aleatórios. Tá, não posso olhar muito pra isso aí, não. Opa. Tá bom, pernão. O que que é isso aqui? Acho que tá num gato. Eu acho que eu vi um gatinho. Tá, próximo. Não sei. Ah, esse aí eu conheço. Eu bati o olho e conheci. Fica pau, né? O episódio do inverno. O inverno bem-vindo. O inverno bem-vindo. É ele mesmo. Tá, tá bom. Deixa eu continuar parado aqui. Ah, o que mais que eu posso fazer? O gato. Tu estragou minha bola, gato. Eu não entendi. Mano, eu não tô entendendo esse jogo. Coisa pobre. Você quer comida? Peraí. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui. O que tá passando? Deve ser um filme. Tá, o que que eu vou dar pra esse gato? Eu vou... Ah, ele estragou minha bola. Ah. Vou dar minha comida pra ele. Pega. A gente tá com fome, né? Amigo. Eu vou nomear você de fedorento. Ah, investimento. Eu alimentei ele. E agora ele veio me alimentar. Eu trazei um rato. Eu ajudo ele e ele me ajuda. Ele pegou um rato pra mim. Tá, o que que eu faço com esse rato? Eu já tenho um papai. A mãe está faltando. Ah, tá. A representação da mãe e do pai são dois ratos. Deixa eu ver como é que eu chego ali agora. A bola eu não posso usar. E? Vamos lá. Uh, derrubei a bola. Ah, meu pai não veio. Ah, como é que ele vai me pegar se eu chegar aqui? Não. Como que ele vai me pegar? Eu tô aqui em cima. Não tem como. É impossível. Ele não vai subir aqui. Pai? Pai me odeia. E eu odeio o pai. Barata brilhante. Vamos ver cá. Deixa eu ver aqui. Consegue comer essa? Deve ser bem nutritiva essa. O que? Subi? Eu variei o teto? Barata? Aqui tu quer me mostrar a barata. Vocês de novo? Ah, velho. Quem são vocês? Tá, mas eu vou tentar fazer o que eu fiz no meu sonho. Foi o quê? Foi mais ou menos aqui, né? O papai está vindo de novo. Não deu certo. Tá chorando? Já tá chorando? Nem apanhou ainda. Pai? Barata? É o quê? Eu virei uma barata? Mano, eu não tô mais entendendo esse jogo. Tem uma arma ali? Uma 12? É. Tá. O que que aconteceu? Eu tomei um choque. O que que tá acontecendo com esse jogo? Vamos lá. Virei a barata. Não posso encostar no fio. Entendi. É, eu não posso pular também. Se eu pular, eu volto. Ah, agora eu entendi essa perspectiva. Eu tô no teto. Eu tô de ponta cabeça. Ah, talvez... Aqui serve também? Não. Ali? Ah, tá. Entendi, entendi. Nossa, é assim que eu vou pegar o rato? Vou fazer o quê? Ah, tomei um choque de novo. Vou tentar ali dessa vez. Vamos lá. Tá, o rato... Ah, aqui, ó. Tá perto. Eu vou por aqui. É ali, né? Eu poderia subir até a mamãe. É. Tá, vamos lá. Se eu encostar nesse fio, eu vou levar choque. Pô, não tem como. Não tem como. Tá bloqueado. Olha a barata ali. É. Não vai dar certo. Mano, eu já perdi tantas vezes que o jogo tá me dando indicação já. Mas ok. Vamos lá. Agora aqui. Sem cair. Bola, sem cair. Ó. Mano, não caiu. Caiu. Deixa eu... Ah, caiu mesmo. Tá aqui o troféu. Caiu. Foi sem querer, pai. Peraí, eu vou passar. Vou passar. Vou passar. Tá, o jogo não tava indicando que eu tinha que pular pra cá. Ou tanto faz. Ah, se eu pular, eu vou derrubar tudo, mano. Olha lá. É, tem que ser rápido? Pra ver se eu consigo. É, não deu. Ele não consegue pular. Não entendi. Ah, se eu... Hum... Faz sentido. Muito sentido, na verdade. Virei a barata. Aê. Tá. Legal. Esse enigma aqui tá legal. Outro inseto da geladeira. Hum... Saboroso. Faltam três ainda. Tá aí agora. Vou ter que chegar ali. Mas tem um cabo no meio do caminho. Aqui em cima. Não dá pra ir por cima. Eu tenho que pular, então? Será que vai? Vai! Hum, foi. Aproveitar e pegar aquele inseto. Aqui. Nham, nham. Agora eu pego o rato. É só não errar esse pulo. Aí, finalmente. Maldito rato. E agora? O que é que eu faço com isso? Estou de volta da fábrica, mamãe rato. Oi, papai rato. A comida está pronta, mamãe rato. Aqui está, papai rato. A comida e a sua cerveja. A tradução está toda cagada. Eu não gosto deste lixo, mamãe rato. Isso tem gosto de comida de cachorro. Desculpe, papai rato. Vou fazer outra refeição para você. Vem aqui, mamãe rato. Você merece um castigo. Não, não me bata. Não de novo, papai rato. Você é culpada por isso, mamãe rato. Olha só o que você me deu. Não, me deixe em paz, papai rato. Por favor, isso dói muito. Você é péssima, mamãe rato. Você vai pro porão. Junto com seu filho. Mas ela não está aqui. Lá vai eu ter que cagar de novo. Agora eu acerto. Maluco? É, eu acertei, mas... É. Estranho, está frio. Agora dá para matar meu pai com isso aqui. Pai, chega aí. Agora eu mato o senhor. Vem. Ó, fiz barulho, pai. Acho que ele não está em casa. Talvez eu consiga quebrar a parede com isso daqui. Vamos ver. Aí eu fujo. Vai. É, quase. Oh! Jogaram tijolo aqui, saíram correndo. O que é que é desse gato aí também? Vai virar barato de novo. Como você chegou aí, Fedorino? Não quero sair da... Também. De novo, pai. Está o gato, uma bola. Agora me acorrentou. Estou acorrentado pelo pescoço. Está precisando de ajuda. Como é que eu vou chegar lá? Estou acorrentado. Eu tenho que salvá-lo. Não posso alcançar, não estou sufocando. Carinha brava. Oxe. Mal cheiroso. Mudou a tradução. Ah, esse moleque deve ter poderes, né? Que ele vira uma barata. Não consegue virar um rinoceronte também, não. Mas estou livre. Para dissolver com ácido. É. Definitivamente, ele tem poderes. Tá, agora eu tenho que dar um jeito de chegar ali. Ah, aqui. Gato. Mal cheiroso. Fedorento. O ruim desse nome é que ele não envelhece muito bem, né? Porque se eu der um banho nele, ele não vai fazer sentido esse nome. Estou confiando no Fedorento. Ok. Jumpscare. Opa. Não. Saída. Finalmente, saída. Parece bom demais, hein? Opa. Várias TVs. Dá para interagir. Ok. Gato. Temos aqui mais ratos. Onde está o pai? Ah, não. Toma assos aí, cara. Ah, agora eu posso matar vocês. Agora sim. Toma assos. Eu errei. Sai. Uh. Vai ter que matar todo mundo? Ok. Vamos cuspir nos meus pais. Vamos aí. Morreram? Ah, é o gato que está preso. E aí, Fedorento. Calma aí. Ele está livre. Donado, sumir a corrente. Isso aqui eu posso empurrar. Como é que eu chego lá? Ah, está fácil. Não dá para pular, né? Não. Deixa eu empurrar, colocar esse negócio bem aqui. Ah, não vai mais. Posso virar barata? Posso ou não? Vamos dar o fora. E o gato vai ficar. Foi mal, Fedorento. Ficou. Não acaba nunca. Ainda estou no porão. Ah, foi um sonho. Eu estou com o negócio no pescoço ainda. Eu não sei o que é sonho e o que é realidade nesse jogo, na verdade. Olha lá. Ainda estou preso. Ah, mas eu tenho... Eu tenho ou não tenho poder? Tenho. Tá, ok. Estou livre. Agora eu consigo matar meu pai com ácido. Espera lá, Fedor... Ah, eu tenho que ir atrás dele, né? Tá, deixa eu chegar lá no Fedorento. Calma, Fedorento. Estou chegando. Nossa, vai demorar um pouco. Ele morreu. Não, Fedorento. Pô, o gato morreu também, né? Não esperava que o gato fosse morrer. E agora, hein? Virou um monstro agora. Do nada. Matar o gato fez o monstro sair de dentro de mim. Não morreu não. Parece que ele saiu correndo ainda. Tá, viu? Estou esperando um armado com a 12. Eu tinha visto já essa 12. Ah, ainda fiquei no porão, velho. Bom, eu acho que eu sempre fui o monstro, na verdade. É por isso que ele me prende no porão. Faz sentido. Entre o papai e eu. Boss Fight. Pai e filho. Finalmente, a batalha mais esperada do jogo. A única também, né? Que todo mundo estava esperando. Vamos lá, pai. Desce aqui, pai. Ó, pai. Eu já quebrei tudo aqui, pai. Esperando. Ver se eu consigo chegar por aqui. Não, não dá pra entrar. É por aqui. Vai, agora sim. Vem cá. Ué, moleque. Não quer vomitar, não? Agora tu não quer, né? Ah, ok. Aí. Morreu? Ah, só um. Vai. Susto. Queimei o meio do maluco. Olha a cara dele. Tá, agora eu posso ir embora. Não precisa mostrar a aparência do meu boneco. É isso. Não, não é possível. Tem que ter mais. Final 2. Já faltou duas baratas ainda. A polícia ainda está buscando saber quem foi que matou o pai. A polícia está investigando quem é que está causando um assassinato na cidade. Três crianças já morreram. Um adulto também. Todas as vítimas tiveram uma queimadura causada por um ácido que no momento é desconhecido. O prefeito do local decretou um toque de recolher e está todo mundo muito indignado por causa disso, por causa desses ocorridos. Tá, então eu sou o vilão do jogo. Meu pai me transformou num monstro. Agora por que eu sou um monstro eu não sei e o jogo não deixa claro isso. Mas ok, deixa eu dar uma olhada aqui nos outros finais. Ok, o jogo tem mais dois finais. E um dos finais você pega deixando o pai atirar na criança. Aí na tela final do jogo aparece essa parada aí. Fala que um adulto matou o seu filho. E segundo os vizinhos, fala que o moleque tinha uns problemas desde quando a mãe dele desapareceu. Então, eu acho que é assim. A medida que o moleque vai sofrendo, vai despertando um ódio nele. A gota d'água foi quando o gato dele morreu. E não se sabe o que aconteceu com o pai aqui nesse final, tá? Foi mantido o sigilo. E o outro final, que é o final bom, basta você pular pela janelinha. Não é bem o final bom, mas é o final menos cruel. O moleque vira o bat-boy. Não tô brincando, o moleque vira o bat-boy mesmo. O menino morcego. Bom, mas então tá lá. Vou deixando esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Bom, se você gostou, obrigado. Se não gostou, obrigado também. Se inscreve no canal se você quiser. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.